Fazendo com que eu me sinta mal, juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde rei, tudo se resume a caos Faz a porra! Olha o Flair! Bata esse cara no Té! Bata esse cara no Té! Faz a porra! Olha o Flair! Bata esse cara no Té! Bata esse cara no Té! Bata esse cara no Té! Faz a porra! Olha o Flair! Não tem improviso né! Não tem improviso né! Faz a porra! Olha o Flair! Não tem improviso né! Não tem improviso né! Tá bom! Faz a porra! Olha o Flair! Cê toma um caldo, porque é desse aquecer a barba Você não se torna um José Aldo! Sem vontade meu amigo, vou fazendo essa aqui é a conduta! Você não ganha nem no jogo de Joaquim Po! Não é Lucha, Lucha! Sério, a mente escuta mano, você sabe que eu vou te explicar! Só que você foi a noca, te beijou a lona porque virou Pabllo Vittar! Sabe que eu mato esse cara agora? Sério, a mente é esse que é o compromisso! Calma mano, eu te mato! É só a música dele! Não tem nada a ver com isso! Cala sua boca, você não entende! Vou te explicar um bagulho irmão! Vou te matar só com o Simplique! É! Uh! 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 Fusão! Pagulho é papo! Vou pro AJN! Você é muito fraco! Tá de baixo nem a bota! A DOS é FD! A Bárbara não esquece! Ele fala de Pabllo Vittar! Sabe que nessa eu não ramelo! Sem maldade, meu amigo, está ligado! Versa Cash Zelo! Esse aqui é o Popó! Esse é o Ronaldinho, eu não ramelo! Pela música, pelo feat do Emicida, eu aprendi amarelo! Só que eu falei de Pabllo Vittar! Sua rima é melhor evitar! É que você tá evitando os danos que eu tô te causando! Pabllo não pinçar! Só que eu te bato agora nessa rima, mano! Eu vou ter que explicar! Esse daqui é o Popó morrendo com os tiros! Esse daqui deve ser o Pabllo Escobar! É isso, rapaziada! Vamos com a ordem de rimas! Barulhos pra quem gostou das rimas de Popó! Barulhos pra quem gostou das rimas de AJS! Barulhos para a rima de Ronaldinho! A AJS já tá ao meu ver! Entre Popó e Ronaldinho! Barulhos para... Popó! Ronaldinho! Uma mão só para o Popó! Ele quer não é direito do Emicida! Barulhos para o Pabllo! Um! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Cinco! Três! Rófita que o Popó está batalhando! Oito! Nove! Um! 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 Faleu a pena. Faleu mais de novo. Não, eu tinha a JS. Agora eu quero ver se vai dar um relato. Uou! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hopp! Hopp! Se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura, grita hippie! Hopp! Hopp! É porque hippie esse cara aqui já tá. Cê sabe nessa rima eu vou ter que te improvisar. É porque nessa rima eu vou ter que marolar. Não ressuscita nem em três dias que cê vem rimar. Sem maldade, olha só, esse é o detalhe. Eu ressuscito no terceiro dia. Deus é preto e segue o baile. Faço a função que eu improviso. Amigo, a sua rima aqui é um prejuízo. Deus é preto, sigo no freestyle. Tudo bem, sigo na fé. Deus também podia ser homem, também podia ser mulher. O que cê fala, né camarada? Honra a sua essência e morta que não deu pala. Podia ser homem ou mulher, você é contraditório. O vulgo é Ronaldinho no rolê aleatório. Cê tá ligado? Eu te mato né pivete. A sua única chance foi votar 17. Seriamente que você mandou isso na improvisada. Rolê aleatório, alerta de decorada. Caralho, essa rima eu tô te espanco. Seriamente mano, essa rima eu te espanco. Caranguejo que dói minha onda leva. Rolê aleatório, sem maldade olha só que te carrega. Só que esse aqui visita as trevas. Alerta de decorada, pelo vulgo do César. Aí, o moral que eu faço é improvisado. Caranguejo dá pulado em cada um no seu quadrado. Até porque rimando cê fez seio. Entrando em um quadrado, cê foi pro curso pra escanteio. Sem maldade olha só ele fala de escanteio. Vou fazendo rima de verdade é favela. Vou fazer uma gastação fecipela. Com essa boca torta você faz o que? Boquete de trivela? Boquete de trivela? Oq! Boquete de trivela? Boquete de trivela? Oq! Alecorda de rimas! Poco na bravação! Barulhos de mão pra cima pra quem postou da cima de Ronaldinho! Oq! Diferentemente Barulhos de mão pra cima pra quem postou da cima de AJ! Oq! Oq!